Olá, boa tarde, bem-vindos. Antes de mais, uma saudação à professora Margarida Oliveira Martins pela iniciativa desta conferência. Cabe-me a mim presidir a um painel que, enfim, dispensa com as apresentações, mas eu limitar-me a dizer para já, e esse é o papel que foi atribuído, anunciar quem vão ser os participantes e depois pedir a vossa colaboração na fase final. Portanto, nós temos a doutora, temos virtualmente a doutora Carla Sousa Pinto, do Ministério da Direção-Geral do Ambiente, e que vai, enfim, fazer uma abordagem desta matéria da transparência da corrupção na sua área de atividade. Depois temos a doutora Afonso Salles, que está aqui à minha esquerda, que é a coordenadora da parte do combate à corrupção da Polícia Judiciária, portanto, funcionário da PJ desde 1994, e que vai transmitir alguma coisa daquilo que se pode falar, de alguma coisa daquilo, da sua experiência. À minha direita tenho o meu amigo Paulo Ferregoça da Mata, que é um prazer de revê-lo, depois de tantos anos em que isso não se proporcionou. É uma pessoa com uma atividade muito intensa como advogado e um conhecimento muito profundo, pelo que aguardamos também com interesse, quais são os seus contributos. Finalmente, last note list, a professora Silvia Cavantelos, minha assistente aqui na Universidade Lusíada, e que é funcionária pública há muitos anos, e vai dar-nos uma perspectiva sobre aspectos muito práticos relativamente à questão das ofertas aos funcionários públicos da sua licitude e do que é que isso significa, de como deve ser abordado esse aspecto. Eu chamava em relação à parte técnica para fazer intervir a doutora Sousa Pinto, a doutora Carla Sousa Pinto. Em primeiro lugar, queria agradecer este convite, interessado à Direção-Geral das Atividades Económicas, para participar neste Congresso Internacional. É com muito gosto que estamos aqui a divulgar um importante instrumento internacional para as empresas multinacionais que toca neste tema da corrupção. Daria aqui nota, a Direção-Geral das Atividades Económicas é um organismo da esfera do Ministério da Economia e do MAR, e temos como missão assegurar aqui o papel de ponto de contacto nacional para as diretrizes da OCDE, para as empresas multinacionais, em estreita cooperação com a ICEP. E eu não podia começar por apresentar as diretrizes sem apresentar um conceito importante, que é o da conduta empresarial responsável. A conduta empresarial responsável, na prática, é um compromisso contínuo das empresas de se comportarem de uma forma ética e contribuírem para o desenvolvimento económico e melhorarem simultaneamente a qualidade de vida dos seus trabalhadores, das suas famílias, mas também da comunidade local e da sociedade em geral. Todos nós sabemos que as ações das empresas têm impactos significativos, positivos e negativos na vida de todos nós, cidadãos. Não apenas no contexto da fabricação de produtos ou na oferta de serviços, também dos empregos e das oportunidades que criam, mas também em termos das condições de trabalho, direitos humanos, saúde, ambiente, inovação, educação e formação. É por essa razão que todos nós, cidadãos, temos aqui a expectativa de que as empresas reconheçam os seus impactos, tanto positivos como negativos, na sociedade e no meio ambiente. E desta forma atuem no sentido de prevenir, gerir, mitigar e reparar os efeitos negativos, os seus impactos negativos que possam elas próprias causar, mas também através das suas cadeias de aflacimento. E neste slide apresentamos aqui os principais instrumentos internacionais que relevam para a conduta empresarial responsável, destacando aqui, obviamente, as diretrizes para as empresas multinacionais, que será o foco desta apresentação, mas também o guia de dever de diligência para uma conduta empresarial responsável, que na prática dá aqui orientações específicas de como estas diretrizes são aplicadas. E um bocadinho de história relativamente a este instrumento internacional, dar nota que tem origem aqui na declaração de investimento. A declaração de investimento é um compromisso político adotado há quase 50 anos atrás, sobre investimento internacional e empresas multinacionais, que atualmente tem como aderentes governos de 38 países membros da OCDE e de 12 países não membros da OCDE. Na prática, tem três objetivos principais, melhorar o clima de investimento e incentivar a contribuição positiva que as empresas multinacionais podem dar ao progresso económico e social e minimizar, como falei há pouco, e resolver dificuldades que possam surgir a partir das suas operações. E é constituída por quatro elementos, um dos quais as diretrizes para as empresas multinacionais, que podemos assumir que constituem, de alguma forma, recomendações dos governos sobre o padrão de comportamento comercial que se espera destas empresas no contexto da sua atividade global. E passaria então para este slide. Os governos que aderem às diretrizes têm a obrigação de estabelecer pontos de contato nacional. Em Portugal, o ponto de contato nacional é assegurado pela Direção-Geral das Atividades Económicas, e pela ISEP. E a principal missão do ponto de contato nacional é, por um lado, promover e implementar as diretrizes, mas, por outro lado, também oferecer uma plataforma de mediação e conciliação para que as queixas contra as empresas multinacionais possam ser resolvidas quando relacionadas com inobservâncias das diretrizes. E existem diferentes formas possíveis de reparação, desde intervir desculpas, passando pela restituição, reabilitação, uma compensação financeira ou não financeira, mas também seções punitivas ou prevenção de danos. E como o tema aqui deste Congresso Internacional tem como foco a corrupção, dizer que as diretrizes são constituídas por 11 capítulos, cada um desses capítulos está subordinado a um tema específico, e um dos temas é o combate à corrupção, à solicitação de suborno e à extorsão. Este capítulo, em particular, inclui sete orientações, e os próximos sete slides é para vos dar nota de cada uma dessas orientações, e baseia-se no trabalho da OCDE no âmbito do combate à corrupção nas empresas multinacionais, como forma também de nivelar as condições de concorrência. Dar-vos a salientar aqui que o facto de não existir uma versão oficial em português de Portugal, optámos por apresentar estas orientações na língua original, portanto aqui no inglês, mas apresentámos também um resumo da referida orientação, para que percebam o âmbito e aquilo que se pretende com cada uma dessas orientações. Dar-vos nota também que utilizámos aqui códigos de cores, portanto, tudo o que aparece numa caixa encarnado tem a ver com proibições, e tudo o que aparecer numa caixa azul são obrigações que as empresas devem assegurar. Nesta orientação 1, as diretrizes sinalizam que as empresas não devem oferecer, prometer ou dar, solicitar, negociar ou aceitar, utilizar terceiros para obter vantagens pecuniárias ou outras vantagens indivíduas. A orientação 2 obriga aqui a adoção de sistemas internos de controle, que têm que ter como base avaliações de risco, têm que ser revistos com regularidade e têm que contemplar medidas de cariz financeiro e contabilístico, de maneira a impedir práticas de suborno e a sua ocultação. Esta orientação tem aqui duas nuances, uma proibição e uma obrigação. As empresas deverão proibir ou desencorajar pagamentos de facilitação, e temos aqui a definição de pagamento de facilitação, é um pequeno suborno feito com a intenção de assegurar ou acelerar a execução de uma ação rotineira ou necessária, a que a parte que faz o pagamento tem direito, mas no caso dos mesmos ocorrerem, eles devem estar devidamente registados contabilisticamente. A orientação 4 obriga as empresas a garantir o dever de diligência, com supervisão adequada e regular na contratação de agentes, a remuneração adequada desses agentes, decorrente da prestação de serviços legítimos, e quando relevante, a elaboração e disponibilização às autoridades competentes de listas de agentes envolvidos em transações com entidades públicas. A quinta orientação também é uma obrigação de divulgação de medidas de combate à corrupção, através de compromissos públicos, de sistemas de gestão, entre outros, e também aqui uma obrigação de promover ações de sensibilização, junto das partes interessadas para a cooperação no combate à corrupção, à solicitação de soborno e à extorsão. A orientação 6 tem aqui a ver com a promoção, junto dos trabalhadores, do cumprimento das medidas contra a corrupção, através de medidas de sensibilização e divulgação adequada das medidas implementadas, da realização de ações de formação e da aplicação de procedimentos disciplinares. A última orientação dá nota de que as empresas não podem realizar donativos legais a candidatos ou organizações de cariz político, e devem declarar, de acordo com as normas de divulgação de informação financeira aplicáveis, qualquer doação a organizações de cariz político. E, fim deste conjunto de sete recomendações, é importante que se perceba aqui o dever de diligência e as várias etapas deste mecanismo. O dever de diligência é um processo de identificação e resposta das empresas em impactos negativos, tanto reais como potenciais, relacionados com as operações ao longo da sua cadeia de fornecimento. E estas etapas que estão aqui apresentadas, constam do guia da OCDE do dever de diligência e têm aqui como ponto central a incorporação da conduta empresarial responsável nas políticas e sistemas de gestão da empresa, a identificação e avaliação de impactos adversos em operações, cadeias de fornecimento e relações comerciais, o impedir, prevenir ou mitigar impactos negativos, como referi há pouco, acompanhar a implementação e os resultados, comunicar como é que os impactos que foram identificados são tratados. E, obviamente, haver aqui uma obrigação de cooperação no processo de remediação dos impactos, sempre o que necessário. Nós trazemos aqui também neste slide alguns exemplos que constam do guia do dever de diligência relativamente ao tema do combate à corrupção e da criação de indicadores para monitorização desses impactos adversos. E, portanto, este é o exemplo que é apresentado. Os impactos adversos estão aqui elencados, alguns exemplos, na coluna à esquerda. E depois aqui a definição dos indicadores que são associados a cada um desses impactos adversos, que pode ser tanto em termos de escala da gravidade, dos impactos que foram identificados, como do seu âmbito, e também tendo em conta o caráter ou não irremediável dos impactos. Eu estou a tentar ser breve, porque sei que esta sessão já está longa. Este é um dos últimos slides em que nós queremos deixar aqui a informação à audiência dos vários guias que a OCDE elaborou para ajudar as empresas aqui a cumprir com este dever de diligência. Temos um primeiro guia que aborda aqui os impactos adversos relacionados com seis dos capítulos das diretrizes e, portanto, inclui aqui os temas dos direitos humanos, ambiente, emprego, relações empresariais, combate à corrupção, interesses do consumidor e divulgação. E depois mais cinco guias setoriais. Estes guias setoriais decorrem da identificação de uma cadeia de fornecimento crítica relativamente a estes setores e os cinco que estão disponíveis atualmente são para o setor agrícola, dos minerais, extrativo, vestuário e calçado e o último, penso, foi publicado no ano passado, para o setor financeiro. Finalmente, dar-vos nota que a Direção-Geral das Atividades Económicas, mas também a ICER, temos nos sítios da internet informação relativamente ao ponto de contacto nacional para a conduta empresarial responsável. Portanto, temos aqui uma entrada direta para toda a informação que releva para este tema. Temos o guia de procedimentos para o tratamento de instâncias específicas no âmbito destas diretrizes e também aqui o formulário que dá o requerimento inicial para contacto com o PCN, que são disponibilizados nesta página. E agradeço então a vossa atenção e obviamente estou aqui disponível para qualquer questão que queiram colocar. Obrigada. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Espero que estejam a ouvir ainda e contamos para o debate no final desta sessão. Contamos consigo também. Eu só gostava de deixar uma pequena nota antes de passar a palavra ao doutor Afonso Salles, que é a seguinte. As empresas, as empresas referidas nos instrumentos que a doutora Carla Sousa Pinto mencionou, laboram no espaço da União Europeia também, não só, mas também. E seria bom que a legislação europeia desse um exemplo em relação às medidas, nomeadamente preventivas, do combate à corrupção. Sucede que as diretivas de 2014 são um convite à corrupção, não são um combate à corrupção. Há duas modificações, só para dar dois exemplos, que foram concretizados pelo Conselho, pela Comissão e pelo Parlamento. Um deles, ressalvando as impossibilidades de concorrer em procedimentos de contratação pública, por se poder sanar esse impedimento. Se forem ver a lista, que foi sendo composta ao longo dos anos, dos impedimentos, temos desde tráfico de pessoas, corrupção, branqueamento, enfim, tráfico de menores, tráfico de material nuclear, etc. E hoje em dia, com base na diretiva, qualquer entidade adjudicante pode considerar que o bom comportamento posterior ao crime é algo que é suficiente para poder voltar a concorrer. Quer dizer, eu posso traficar material nuclear e depois apresento uma proposta numa junta de freguesia, por exemplo, em Portugal, e a entidade pública tem a possibilidade de dizer que não, eles de facto já estão suficientemente arrependidos para que não haja problema nenhum. Esta solução foi transposta em Portugal em 2017, com um aninho de atraso, como é costume, não é? mas foi transposta em 2017. Mas o segundo aspecto que eu queria mencionar, que é a desregulamentação completa dos chamados trabalhos a mais, portanto, a opacidade do objeto do contrato público, é algo que começou por ser feito em 2017 e foi feito no ano passado. Aliás, é a maior, a mais significativa mudança que foi feita, não foram aquelas cenas mais ou menos caricatas entre o Presidente da República por causa do Tribunal de Contas e a Assembleia da República, mas aquilo que foi de facto feito contra essa desregulamentação. E em relação à questão do PRR, eu apostaria que a algum prazo de 4 ou 5 anos vai ser sobre esse conjunto de matérias que vão surgir, porque as grandes oportunidades são essas. As outras todas que ocuparam a imprensa, ocuparam muito boa gente, param em 750 mil euros, o que para estes meios não é dinheiro. quer dizer, manifestamente não é isso que está em causa. Eu peço desculpa só desta pequena interrupção, porque se nós temos as empresas a ir, por exemplo, por impulso da OCDE, modelos de prevenção da corrupção, mas depois os modelos de participação que são legalmente definidos são quase um convite a fazer o contrário, de facto, a esquizofrenia, além de ser uma doença, é algo que não sugere muito, muito bem, em termos de coerência da própria atitude. Doutora Fosso, desculpa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, dar início à minha intervenção, as primeiras palavras são de agradecimento ao Pelo Enroso convite à Polícia Judiciária pela Universidade de Lusíada e por esta iniciativa de promoção do debate fenómeno da corrupção, que é uma das maiores preocupações dos portugueses. considerando as demais intervenções, que não podia deixar de dar o cumprimento a todos os presentes, à doutora Carla Pinto, à doutora Sílvia Gabonteles, ao meu ilustre amigo Paulo Saragossa da Mata, um ilustre advogado que me tem acompanhado também ao longo da minha carreira, e ao São-me o vereador Miguel Catela. E o que é que vos trouxe? Eu sou uma pessoa que estou na Polícia Judiciária há cerca de 28 anos, eu entrei para a Polícia Judiciária aos 23 anos e venho-vos trazer um bocado da nossa experiência no combate à corrupção. E é isso que vos vou explicar aqui num pequeno PowerPoint, dizendo o que é Polícia Judiciária, algumas técnicas e táticas que nós podemos falar porque estão na lei, e também até vos falar um bocadinho de um caso prático da nossa cooperação com os institutos públicos, também esta situação em relação entre os privados e a corrupção, e também falando também sobre a nova estratégia da corrupção, o PRR, e alguns desafios que se colocam. Então eu vou ali ao PowerPoint para iniciarem a introdução. um pequeno sumário, e a Polícia Judiciária, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção é a unidade da Polícia Judiciária onde eu trabalho. Vou-vos falar então do crime da corrupção, a investigação e os desafios. A Polícia Judiciária, uma pequena resenha histórica, em 1918, criada por decreto na dependência do Ministério do Interior, a Polícia de Investigação Criminal, que posteriormente, em 1927, a PIC transferiu os seus serviços para a alçada do Ministério da Justiça, e posteriormente, em 1945, após uma reestruturação geral da Polícia em Portugal, é, digamos, criada o que é hoje a Polícia Judiciária. A nossa Unidade Nacional de Combate à Corrupção, porque a corrupção é um fenómeno que já vem desde sempre, mas nós começámos o combate em Portugal através da Polícia Judiciária nos anos idos de 77, com uma pequena brigada em que tinha quatro a cinco elementos, depois, em 1991, criámos uma unidade maior, que era a de CICEF, que já entregámos com mais com peritos, com novos inspectores, tínhamos um quadro mais atrativo de combate a este tipo de criminalidade. Em 2008, surge a Unidade Nacional de Combate à Corrupção, que é aquela em que hoje estou integrado, tem cerca de 140 pessoas, das quais 90 são operacionais, são investidores criminais, nesta temática da criminalidade económica e no combate à corrupção. Assim, a Polícia Judiciária é um corpo superior de Polícia Criminal, pronto, a sua natureza e a sua missão é coadjuvar as autoridades judiciárias, o Ministério Público, o próprio juiz, até quando é na instrução, até em julgamento, mas a nossa missão é essencialmente no inquérito, em que coadjuvamos as autoridades judiciárias, em que realizamos as diferentes diligências que são necessárias fazer, também vamos promover ações de prevenção, porque hoje mais do que nunca temos que ver, antes, não podemos ser tão reativos, temos que também perceber o que se está a passar no mundo, para que depois, nestes tipos de crimes de corrupção, não é, teremos um crime de homicídio, vocês num crime de homicídio, têm um corpo, os nossos colegas que trabalham nessas áreas partem do corpo, sabem que está ali alguém que foi morto, nós no crime da corrupção, não, não sabemos por vezes se existe mesmo crime, quem são as pessoas, qual foi a contrapartida, se há a contrapartida ou não, e pronto, e são estes tipos que nós na prevenção tentamos ver como é que, digamos, a sociedade ou o país está a reagir perante as adversidades, perante os grandes contratos, portanto, na situação do PRR, com o que o doutor Miguel Catela falou, nós fazemos, antes estamos sempre a ver o que é que pode acontecer, e isto também temos essa parte da prevenção. Assim, os crimes de corrupção são da competência reservada da Polícia Judiciária, há uma lei orgânica de investigação criminal que diz que a Polícia Judiciária é a entidade competente para investigar todos os crimes de corrupção, e temos vários, temos os crimes, digamos, que são aqueles que falam dos funcionários, que estão previstos no Código Penal, pois temos em legislação a bolsa o regime dos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, também temos os crimes de corrupção cometidos no comércio internacional e também na atividade privada, e o regime de responsabilidade penal dos comportamentos antidesportivos. A nível dos comportamentos antidesportivos, é uma lei que vem de 2007, mas teve uma grande alteração em 2017, que eu depois também já falarei mais à frente, em que a Polícia Judiciária, até acompanhada com a Federação Portuguesa de Futebol, de outras entidades, tivemos que fazer várias alterações, porquê? Porque nós queríamos combater os comportamentos antidesportivos, normalmente no futebol, mas também há no ciclismo, há na equitação, há no golfe, há na natação, hoje, os comportamentos antidesportivos são transversais a toda a atividade esportiva, e nós, por vezes, queríamos combater este fenómeno, mas não tínhamos a lei não nos deixava ou não permitia que nós utilizássemos diversos meios de obtenção de prova para que nós possamos saber o que é que as pessoas andam a fazer, porque nós, quando temos, a nível do crime, o que é que temos que fazer? Temos que dizer quem praticou o facto, precisamos responder ali aquelas perguntas, quem fez o quê, como, onde e porquê, porque se não respondemos estas perguntas, todos falamos em corrupção, que somos um país de corruptos, que toda a gente é corrupta, mas depois, quando nós vamos a ver na essência, não se passa nada, e depois, as pessoas não são levadas, nós não conseguimos fazer a prova, não há acusações, e não as conseguimos levar a julgamento, e isto, a lei, tem que nos permitir usar todos os meios de obtenção de prova, porque está em causa os direitos, liberdades e garantias das pessoas, nós temos de trabalhar de acordo com a lei, nós temos hoje sistemas muito invasivos da nossa intimidade e que se praticam, mas temos de estar sempre de acordo com a lei, e quando a polícia judiciária trabalha, o nosso trabalho é sempre supervisionado pelo Ministério Público e pelos juízes de instrução, todos os atos que nós praticamos, e pelos senhores, até pelos advogados, pelas vítimas, o processo depois numa fase posterior vai ser público, tudo o que nós fazemos na investigação, todas as pessoas depois vão conhecer, há uma parte que não conhecem, mas a outra que conhecem, é este o nosso trabalho que nós tentamos desempenhar. Assim, a nível da corrupção, nós podemos dizer que há uma corrupção cotidiana, porque é aquela corrupção que falamos todos os dias, nas conservatórias, nos notários, nos serviços tributários, até nesta situação das contrapartidas, vocês se viram a um artigo no Código de Orçamento Indivíduo de Vantagem, até diz que as pessoas podem receber contrapartidas desde que sejam de acordo com os seus costumes, e nós às vezes polícias costumamos às vezes até falar, se for uma situação de um comércio, o costume pode ser 5 euros, mas se eu for do ramo imobiliário, se calhar o mal costuma é oferecer um apartamento. Então, nós temos que nos inserir da investigação que estamos a realizar. Nós tanto investigamos, por exemplo, o polícia que recebe numa situação de trânsito uma contrapartida de 50 euros, como na atividade política, no Olimpo do Urbanismo, pessoas que recebem milhares e milhares de euros. Até a nível internacional. E é isso importante que nós estejamos preparados para fazer toda esta atividade. E também a nível de cooperação com outras entidades. Pronto, temos a corrupção relacionada com o mundo dos negócios, e aqui é muito importante, na contratação pública, a nível do urbanismo e da edificação, um trabalho a mais numa autostrada pode equivaler para um Estado um custo de milhões, uma parceria pública ou privada de um contrato. São vários consórcios, sete internacionais, basta um pormenor de uma linha, de uma vírgula, altera completamente os contratos e são milhões que estão a sair do erário público. Depois nós, nas investigações, temos que seguir todo esse percurso, tanto fazer o percurso do dinheiro como de quem das pessoas que praticaram esses atos. e depois uma corrupção mais sofisticada, a de influência. Hoje nós poderemos ter até a nível de influência no poder legislativo e até no universo financeiro, as coisas, ser tudo preparado à medida e nós, quando chegamos, nós posteriormente vemos que houve uma situação ou um decreto ou até um regulamento que saiu e nós, ao princípio, não sabemos porque é que foi legislado neste sentido, quem é que o apresentou, mas posteriormente há um ato que ocorre, vamos fazer o percurso e dizemos, olha, quem está por trás desta situação é esta pessoa, foi esta pessoa que apresentou. Será que ela beneficiou? Será que isto foi mesmo assim? Será que foi mesmo essa pessoa que apresentou? E é isso o trabalho na Polícia Judiciária que nós fazemos. Por isso, o dano da corrupção torna o país mais pobre e os seus cidadãos, distorce e desvirtualiza as funções do Estado, há uma perda de confiança no Estado, por isso nós às vezes costumamos dizer ah, somos todos corruptos, isto aqui até no futebol, o árbitro faz isto, mas as coisas na verdade não são assim, nós é que estamos a ver as coisas de uma forma, digamos, a nosso favor, porque isto há regras, hoje há muita transparência e isso houve uma grande evolução em que nós vamos acompanhando os contratos, vamos vendo quem são as pessoas que estão no terminal local, há leis que vamos monitorizando o sistema financeiro para ver quem é que tem as contas bancárias, como é que essas contas bancárias são movimentadas, nós hoje até fazemos vigilância às contas bancárias, sabemos quando é que as pessoas realizam essas operações, pronto, o legislador já prevê tudo em que depois as polícias atuam de acordo com o que têm ao seu dispor. Assim, as formas de corrupção, temos a corrupção entre setor público e privado, situação vulgar em que o funcionário se deixa corromper, o domínio pelos privados das entidades de controlo a nível do poder regulatório, sancionatório e legislativo, corrupção entre o setor privado e o setor público, vantagens podem ser apresentadas a nível financeiro, mas são domínio do pessoal, promoções, nomeações de favor, nós temos situações a que pode acontecer que alguém seja corrompido e, por exemplo, os seus familiares estarem a estudar num país qualquer e essa bolsa de estudo ser atribuída por essas empresas que eles beneficiaram, a corrupção no setor privado, a destruição das regras da concorrência e outras que é importante que sejam monitorizadas, que sejam avaliadas e que sejam investigadas, a corrupção e os outros crimes de crise económica ou financeira, porque, claro, quando se fala em corrupção estamos a falar também em outros crimes, não é só na corrupção, nós no dia a dia temos que é tudo corrupção e então falamos em cenários ilícitos, falta de transparência, o benefício do enriquecimento, obscuridade, é nisto que falamos quando estamos a falar de corrupção. Também há polícia judiciária, chegam muitas denúncias, há denúncias como a cunha, o favor, o pedido, recomendações, o lobbying, o conluio, outras fraudes, irregularidades, pronto, e depois às vezes só uma parte daquilo que nos chega é que é o verdadeiro ato de corrupção e é esta situação que nós também monitorizamos, recebemos, analisamos, tratamos, que é para depois ver se isto tem interesse para que seja que dê notícia do crime ou se é mesmo a denúncia essa própria notícia do crime de corrupção. Como a notícia do crime chega hoje à polícia judiciária, hoje chegam muitas denúncias anónimas, hoje há várias plataformas de denúncia como a OTCAP, a Federação Portuguesa de futebol e outros têm mesmo canais de denúncias que são canalizadas para o Ministério Público ou para a Polícia Judiciária, denúncias apresentadas na PJ, nós temos um serviço permanente de 24 horas de serviço de piquete e recebemos diariamente muitas pessoas que vão à Polícia Judiciária denunciar várias situações, várias situações que vocês veem até de trabalho e de grandes investigações que se desenrolam e que se vê até na comunicação social. Começaram com uma simples denúncia, alguém que foi à polícia que disse, olha, eu sei disto, eu tenho aqui conhecimento disto, eu posso vos ajudar, eu posso vos dizer, pronto, e hoje há mecanismos legais até para proteger essa pessoa como a proteção de testemunhas, dos denunciantes, não é aquilo que se queria, ainda estamos um bocado longe, mas tentamos daquilo que existe proteger essas pessoas, o próprio Ministério Público, é assim que a notícia do crime chega à Polícia Judiciária. A investigação, a investigação hoje em dia tivemos no passado muitos ligados à repressão, mas também hoje estamos ligados muito à prevenção e também ao confisco, porque hoje em dia não podemos dizer que o crime compensa. Vejamos, eu se cometesse uma fraude de milhões, se fosse preso um ou dois anos e depois quando regressasse tivesse o dinheiro todo à minha espera, podíamos dizer que o crime compensa. Hoje em dia o grande objetivo dos próprios Estados é criar mecanismos para a apreensão dos bens e estamos aí a dar certos passos, nós ainda não temos o que é a delação premiada como vocês ouvem na televisão, mas temos outros mecanismos, mas hoje a nível do confisco evoluiu-se muito. Nós a partir de 2011 com a criação do Gabinete de Recuperação de Ativos, de uma lei que já vinha de 2002, que entre 2002 e 2011 quase que nunca se utilizou, mas que hoje estamos a utilizar, que é a Lei 5 de 2002, que estamos a utilizar a nível da recuperação de ativos, das apreensões, hoje os magistrados também estão mais vocacionados para isto que é o confisco, nós hoje apreendemos milhões de euros em dinheiro, iates, viaturas de gama alta, imóveis, participações sociais, hoje em dia o Estado tem a só dispor uma panóplia de grandes apreensões, mas também tem que se evoluir um bocado neste aspecto e nós vejamos, por exemplo, se hoje nós apreendemos aqui 4 milhões de euros, é depositado numa conta que hoje o gama de recuperação de ativos já pode gerir essa conta, mas se for em dólares aquele dinheiro é armazenado ou depositado como se fosse um objeto e os dólares ficam ali permanentemente, pode estar ali 4, 5, 10, 15 anos que o Estado não os utiliza, pronto, são estes mecanismos que por vezes têm que se evoluir e até a nível dos bens que hoje já se começa, vários imóveis que são apreendidos já começam a ser também vendidos para que o Estado seja indemnizado e até vítimas por causa destes valores e é aí que nós também atuamos. Hoje estamos muito a especializarmos, temos equipas especializadas a nível do crime económico, os meios especiais da obtenção de prova que utilizamos, as quebras de sigilo bancário, acesso a base de dados de contas bancárias do Banco de Portugal, monitorização de contas bancárias, perda à largada de bens, o direito premial, as intercessões telefónicas, a recolha de voz e imagem, vigilância e seguimentos, ações encobertas, entregas controladas, a exportação de testemunhas e dos denunciantes, é com isto que nós trabalhamos e é com isto que nós conseguimos fazer a prova de quem praticou os factos. Há um reforço importante da intelligence, a colaboração partilhada e informação com os demais operadores, desde o Banco de Portugal, CMBM, serviços de inspiração e auditoria, as unidades de informação financeira, que são unidades que hoje em Portugal está diretamente ligada à polícia judiciária, que com base nas leis do branqueamento e do financiamento terrorismo, as instituições financeiras e outras, é aqui que reportam aquelas atividades que lhes parece suspeito no âmbito de uma transação económica numa gestão bancária. temos também o gabinete de recuperação de ativos e os mecanismos de cooperação internacional. Hoje nós cooperamos muito com todos os países, cooperamos muito a nível europeu, numa primeira fase era através de cartas de regurgatórias, hoje já temos as 10, são diretivas europeias de investigação, hoje já estão a criar canais para que uma polícia peça quase automaticamente com a autorização judicial uma informação noutro país e seja quase em tempo real, coisas que no passado demoravam meses e às vezes anos a cumprir, os mandatos de extensão europeus, os mandatos de extensão internacionais, hoje temos equipas conjuntas com colegas congéneros de outros países, desde o Brasil, de Espanha, de França, hoje trabalhamos em todo o mundo, digamos, em tempo real. A investigação da corrupção também tem aqui grandes dificuldades e porquê, há fluxos financeiros muito complexos e produtos bancários de difícil perceção, também empréstimos bancários e de investimentos financeiros para mascarar contas que titulam essas pessoas, utilização de cofres bancários, transferências bancárias, utilização de planeamento fiscal e contabilístico muito agressivo, com exigidos e elevados conhecimentos técnicos, utilização de empresas offshore, empresas de fechada em diversos países, utilização de escritórios especializados para a assessoria farol do lenta, sacos azuis, contratos paralelos, acervo documental de papel digital para análise de tratamento, isso é uma grande dificuldade da comunidade económica ou financeira, se não vejamos só este exemplo, nós fizemos uma busca a uma instituição financeira, se trouxemos todos os mails dessa instituição financeira, os investigadores depois têm que ver qual do mail que está ali que está relacionado com o crime. Pronto, eu recordo, em tempos idos, se calhar há 12 ou 13 anos que nós não tínhamos as ferramentas, chegámos a fazer essa avaliação para uma determinada instituição, demorávamos 40 anos a abrir todos os mails que tínhamos recolhido e nós tínhamos uma ferramenta para os conseguir para os conseguir ver. Hoje já se trabalhou, trabalhou-se muito nessa parte da intelligence, também da informática e hoje já há ferramentas, há conselhos em que se consegue trabalhar e nós logo no local conseguimos logo fazer uma triagem, conseguimos fazer correlações, coisas que há 10, 12 anos não o conseguíamos fazer. utilização de testes de ferro ou homens de mão que são sempre terceiros para praticar os crimes, há uma grande mobilidade dos intervenientes, imperam pactos de silêncio, inexistência de testemunhas dos factos, há um grande acervo legislativo e aqui, como já vos falei, nós assentamos sempre nisto, a nossa intervenção, prevenção, detecção, repressão e depois reagimos conforme as coisas estão a acontecer. Eu vou-vos dar aqui um caso, nós estávamos em 2010 e da OMS dizem que 10% dos valores que eram investidos na saúde pelo Estado eram algo de corrupção ou de más práticas. E nós em 2010 tivemos, havia um caso de fraude no Sistema Nacional de Saúde que era preciso combater. Aí a Polícia Judiciária juntou-se com um conjunto de entidades em que começámos a investigar essa fraude. Começámos a ver como é que tudo procedia, mas também tínhamos aqui o grande apoio do Estado porque começámos também havia um centro que se chama o Centro de Conferência de Faturas em que tudo que era prescrito era monitorizado por aquele centro e nós estávamos ali a ver informação. Nós fizemos aqui um caminho, se calhar vocês são mais jovens, mas estamos aqui outros, em que nós começámos ainda com receitas de papel, passámos depois para receitas eletrónicas e hoje já são desmaterializadas, como vocês veem. E nós acompanhámos, estávamos a acompanhar em louco, diariamente, tudo o que era prescrito a nível nacional. E eu digo-vos, por exemplo, a nível do ambulatório, o Estado português pagava uma média de 100 milhões de euros por mês, digamos, às farmácias, a nível deste, dos medicamentos que nós, o Cidão português, vai diariamente adquirir. monitorizámos todo esse comércio, constituímos equipas especializadas, tínhamos colegas que também tinham na área da saúde, do direito, e tínhamos alguns técnicos que nos deram formação. Tivemos uma grande cooperação a nível dos gabinetes do Ministério da Saúde, da SPMS, a ACSS, a Espeção Geral de Atividades da Saúde, o Infarmed, a ordens profissionais como dos médicos, os enfermeiros, e então, fomos em frente. Porquê? Porque a boa governação dos dinheiros públicos era importante, como hoje se coloca a nível do PRR, que vem mais de 50 mil milhões de euros para Portugal, e é preciso monitorizar todo este dinheiro. E só para vos dar aqui um exemplo, nós estávamos em 2012, nós fizemos aqui quatro ou cinco operações, por exemplo, isto são dados do Centro de Conferência de Faturas, em janeiro o Estado pagou 106 milhões de euros de compartilhações, nós conforme fazíamos as operações, no mês seguinte baixava vários milhões de euros. E o que é que acontece? Nós fizemos aqui uma abordagem assim global do mercado e gastos do SNS em janeiro de 2012 foram 1114,4 milhões, os gastos anteriores tinham sido 1326 milhões. Comparando estes períodos homogos, houve uma diminuição de 11,4%, de 151 milhões de euros. Não digamos que é tudo do combate à fraude, porque nós também estávamos a ver a situação da Troika, houve aqui uma situação também em que as pessoas também houve uma retração económica, mas nós, naqueles quadros, nós quando fazíamos estas operações, havia uma retração da criminalidade. Pronto, isto foi os dados que nós tivemos nos últimos 10 anos nesta área do combate ao sabedoria nacional de saúde. A Polícia Social teve 92 pessoas, constituiu 468 pessoas arguídas, ouviu 2.003 testemunhas e realizou 634 buscas. As buscas foram feitas desde hospitais, consultórios médicos, domicílios, empresas, só nesta área do Serviço Nacional de Saúde. Pronto, hoje coloca-se aqui a estratégia nacional anticorrupção, ao melhor conhecimento e informação prática institucionais em matéria, transparência e integridade, prevenir de tratar riscos de corrupção, comprometer o setor privado também a cooperar neste combate, haver uma grande articulação e também acontece haver aqui um plano internacional no combate à corrupção. Estas medidas foram todas consagradas numa lei, na Lei 94 de 2021, de 21 de dezembro, que entrou agora em vigor em março. Depois, acontece a nível do PRR, a Zucca Europeia, temos que estar atentos na prevenção e investigação da fraude. Vivemos na era da tecnologia e esta tecnologia pode levar e a dar um grande contributo em que nós possamos identificar casos de corrupção através de ferramentas forenses que hoje existem. Também é importante que nós, quando façamos as investigações, haja atualidade dos factos, porque nós não podemos estar a investigar situações que já ocorreram há 9, 10, 15, 20 anos, como já nos aconteceu. E o que é que acontece? Também não podemos ter pessoas, até porque são os direitos, pessoas arguídas durante 4, 5, 6, 7 anos à espera de uma decisão. Eu penso que, eu costumo dizer que a justiça não se quer rápida, mas se quer célebre. E isso também é importante que se faça esse caminho. Nós cooperamos muito a nível, e devo-vos um exemplo a nível do desporto, como já vos disse, com a Federação Portuguesa de Futebol, com a Autoridade Antidopagem de Portugal, também com a Europol, Interpol, com a FIFA, com a UEFA. Pronto, cooperamos neste debate e pela verdade desportiva e comportamentos que não sejam passíveis da legalidade. Colocam-se também vários desafios, certamente que é possível melhorar as leis, mas mais importante que isso é aplicá-las para sabermos se efetivamente servem a sociedade ou não. Cada vez mais apostar na especialização dos investigadores e da sua formação, também dos magistrados, peritos, as matérias são muito técnicas, muito complexas e muito vastas, tem que se apostar nesta formação de todos os intervenientes e também a colaboração estreita entre as instituições. É importante e já tivemos provas e concretas disso que dão o seu resultado. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Afonso Saldes. Enfim, foi realmente muito interessante em relação à sua experiência pessoal. Tomei nota que fez salientar que o tipo de instrumentos legais que existem hoje em dia são instrumentos mais eficazes do que os que existiram no passado, mas dá-nos também um bocado a sensação de que não chegámos ainda àquilo que faz falta em termos de legislação efetiva, seja de natureza preventiva, seja de natureza repressiva. E, enfim, na presença da professora Teresa Leal Coelho, que se bate há vários anos pela criminalização do enriquecimento ilícito, acho que como uma das principais ajudas da atuação criminosa em relação à polícia é a ostentação. Boa parte dos casos das pessoas que estão envolvidas em casos de corrupção não resistem à ostentação de uma riqueza que não tem maneira nenhuma de conseguir explicar. Gostava de deixar essa nota que parece dos instrumentos em falta, além das questões mais complexas como a atuação premiada, acho que a questão do enriquecimento ilícito ou de qualquer coisa que tenha enfim, mesmo que tenha outra descrição mas que tenha as consequências que acho que toda a gente percebe. Sr. Paulo Sragoça de Mata, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Professor. Um agradecimento muito cordial ao Sr. Miguel Catella, à professora Sr. Miguel Bonteles, à professora Margarida Oliveira Martins também pela organização deste encontro e aqui ao Sr. Espeitador Afonso Salles que como disse é verdade nós temos uma carreira mais ou menos paralela ele do lado dos maus eu do lado dos bons naturalmente eu vou fazer 30 anos de carreira eu do lado da advocacia que defende os desgraçados que são perseguidos pela polícia especial que lá estava a brincar vendo eu que o auditório era composto por 26, 25, 24, 22, 17 alunos o Dr. Afonso Salles foi-os mandando embora mas gostava alterei um bocadinho aqui a minha ideia da apresentação porque gostava de adequar a voz e à vossa idade e à vossa experiência de vida porque antes de estarmos a falar de muito conceptualização convém ter a certeza de que há alguns conceitos que vocês já dominam eu sei que devem ser do terceiro ano quarto ano por aí pronto alguns já serão finalistas no meu tempo ainda não seriam mas a ter um bocadinho a ideia de alguns instrumentos básicos quer dizer corrupção toda a gente percebe a ideia do que é corrupção é alguém praticar um determinado ato que em princípio será contrário aos deveres da sua função do seu cargo isto é a corrupção no seu sentido clássico a troco de algo seja a promessa de algo o recebimento de algo e tanto pode ser uma corrupção porque a pessoa que vai praticar este ato contrário à função pede um valor ou porque alguém oferece a esse titular do órgão do cargo da função alguma coisa e essa alguma coisa terá que ter um valor pecuniário em princípio será essa a ideia ou terá que ter uma expressão pecuniária mas convém que tenham também a ideia de que a corrupção não foi sempre o que é hoje sequer em termos de conceito porque a corrupção originariamente era a corrupção vista na perspetiva do titular do cargo público era alguém que tinha um cargo público podia ser alvo de uma oferta ou podia ser ele o agente de um pedido para fazer isto ou para fazer aquilo recebesse alguma coisa havia um caso clássico e não foi assim há tantos anos não se conseguia fazer uma escritura em Lisboa não se conseguia fazer uma escritura em Lisboa se não se levasse um chequezinho chequezinho se eu imaginar cheque era depositado ficava registado sem se levar um chequezinho para o primeiro ajudante para a segunda ajudante para a terceira ajudante para a motorista para a mulher a dias era assim que se faziam escrituras eu fiz imensas assim fiz imensas assim eu vou fazer 30 anos de carreira por exemplo chegava-se aqui às câmaras municipais vou dizer assim às câmaras municipais em geral mas havia aqui uma perto de Lisboa que era certo e sabido um primo meu queria abrir um café o rapaz queria abrir um café e para abrir um café precisava do quê? de uma vistoria como diz o povo uma vestoria e o engenheiro que estava comigo a fazer a vestoria disse-me tem este problema tem aquele tem o outro vou mandar isto tudo para trás eu fiquei a olhar para aquilo tinha 23 ou 24 anos e eu disse mas isto não pode ser mais rápido e ele vira-se para mim e diz-me assim 400 contos não havia telemóveis 400 contos peguei num ché meu 400 contos dei ao fiscal aquele dia seguinte deu-lhe a licença isto está prescrito é relevante ninguém me pode fazer nada isto aconteceu comigo não é? portanto está prescrito a excusa ao expatório está já com ideias mas mas só para perceberem que isto era o daily life dos notários o senhor expatório Afonso Salles falou há pouco na lista até falou dos notários hoje em dia já não é já não seria bem desta maneira porque os notários foram privatizados lá iremos isto poderia discutir mas era outra coisa mas para vos dar uma ideia portanto a corrupção era de quem tinha função pública cargo público depois evoluiu-se e começou-se a falar da corrupção no fenómeno desportivo e foi assim que historicamente começou a falar o árbitro que tem direito a ter umas companhias noturnas se fizer não sei o que e disso eu não preciso explicar porque saberão com certeza muito mais do que eu embora eu tenha uns quantos casos dessa natureza depois começou-se a falar da corrupção no setor privado e depois começou-se a falar da corrupção no comércio internacional certo? portanto a corrupção tal como nós hoje a entendemos e nomeadamente um dos tipos penais que o senhor inspetor falou e muito bem que é o oferecimento ao recebimento do indivíduo de vantagem o que eu queria que ficassem com a ideia como jovens que são é que entram num comboio em andamento que quando eu comecei há 30 anos a corrupção era uma realidade e hoje em dia a corrupção é muito maior realidade ou seja há muito mais fenómenos abrangidos pela corrupção e o mesmo aconteceu com um crime que já ouviram falar portanto estou sempre a falar disso na televisão que é o branqueamento de capitais o branqueamento de capitais estava previsto para o tráfico de armas perdão para o tráfico de droga depois alargou-se o tráfico de armas depois a outros tráficos depois a isto e aquilo e hoje em dia qualquer crime qualquer crime pode gerar uma vantagem que é considerada injustificada e essa vantagem injustificada ao ser lavada para entrar no comércio jurídico normal é branqueamento de capitais portanto começou-se uma coisinha deste tamanho hoje em dia temos uma coisinha deste tamanho certo? até como as escutas telefónicas outro exemplo para vos acordar para isto a escuta telefónica era permitida num caso muito raro e excepcional em que não havia outra hipótese de encontrar a prova hoje em dia escuta telefónica em qualquer crime que por nível convém na superior a três anos portanto ou seja todos e portanto sempre que não há outra maneira de investigar claro que não é muito mais fácil pôr alguma coisinha a ouvir uma escuta telefónica do que andar a fazer investigação e trabalho policial nunca esqueçam polícia polícia igual a educação civilidade isso é polícia pois há outra coisa que é polícia na prática há outra coisa convém perceber que isto agora bem só agora é que eu vou começar a dizer o que queria dizer depois desta introdução é que a corrupção tem sido vista e eu vou-vos ler um bocadinho muito pequenino de uma recomendação do conselho da OCDE sobre integridade pública e já lá chegaremos à integridade porque é que eu fiz esta introdução foi para perceberem o que é integridade diz assim a corrupção é uma das questões mais corrosivas do nosso tempo destrói recursos públicos amplia desigualdades económicas e sociais cria descontentamento polarização política reduz a confiança nas instituições perpetua a desigualdade e a pobreza impactando o bem-estar e a distribuição de rendimentos prejudicando oportunidades para participar igualmente na vida social económica e política isto é tudo verdade uma nota não é nos nossos dias a corrupção sempre fez isto o mundo é que era o outro basta imaginar em um mundo sem redes sociais e metade do que é a vida dos outros nós não sabíamos que existia e já lá vamos porque é que eu estou a dizer isto é que a OCDE também estima e também falou disto o Sr. Inspetor Afonso Salles falou muito bem o Sr. Inspetor Afonso Salles uma série de coisas que eu também estou a dizer está certíssimo que entre 10 e 30% do financiamento público de projetos de construção perde-se devido a má gestão e corrupção basta imaginarem e não é preciso ser aliás acho que foi o Sr. Miguel que até lá há bocado que disse que falou do PRR o PRR vai ser magnífico vocês vão-se licenciar uns vão ser agentes de investigação da polícia judiciária vão ser ministrados do Ministério Público vão ser ministrados judiciais vão ser advogados PRR eu lembro-me acerca das parcerias público-privadas uma ministra dizia que a parque escolar tinha sido uma festa e isto é que vai ser uma festa é uma festa mas isto vai ser uma festa pecuniária porquê? porque 50 e tal milhões 55 mil milhões de euros estão a imaginar a quantidade se for 10% é uma brutalidade e vai ser imensa coisa posso ir para o espectador Afonçalos trabalhar e eu também ele vai ter imensos casos fantásticos vai aparecer a brilhar em montes de casos eu vou ter imensos clientes que defender e ganhar imensos dinheiro de anodário isto é maravilhoso e para vocês todos também vai ser portanto pensem nisto como uma oportunidade eu estou a brincar mas é para tentar chamar-vos a atenção de que realmente quando vem estes grandes investimentos públicos estas grandes quantidades para fazer investimento público que realmente potencia o desvio ora porquê que falamos hoje em integridade ninguém falava em integridade falava-se de corrupção e como é que se combatia a corrupção estava previsto em dois diplomas relativos o estatuto da função pública em que aliás há pouco em conversa antes ainda de estarmos aqui dentro eu e a professora Silvia Galvontel falámos disto havia um estatuto da função pública grande que se chamava a gorda que era um livro deste tamanho quanto é que podia receber um funcionário público de ofertas nada não podia receber nada não lhe podiam dar nada certo? que senão havia um crime e isso era resolvido como? com o código penal punido pronto não há mais nada depois disto começou-se a dizer ah isto não chega e tal tem de fazer mais qualquer coisa e começou-se a falar de um termo engraçadinho que é o compliance compliance em português em língua de camões conformidade políticas de conformidade e tinha que se fazer isto fazer aquilo e se os senhores passarem os olhos se fizerem uma pesquisa pela internet e forem ler as mais recentes normas de compliance que estão em vigor em Portugal nomeadamente transposições das últimas duas diretivas da União as regras de compliance que também começaram por ser três, quatro, cinco regras hoje são trezentas e tal normas muito mais do que as providências do Marquês de Pombal para recuperar Lisboa depois do Termor de Terra que eram 241 temos trezentas e tal normas o que é que a pessoa pode fazer não pode fazer dar formação não dar formação atender o telefone não atender o telefone subir as escadas descer as escadas há regras para tudo o Banco de Portugal depois vem com cópia disto tudo para um aviso do Banco de Portugal isto traz um pequeno problema as regras de compliance mas tudo é proibido eu não posso fazer nada há dias vou relatar-vos um caso concreto um cliente no meu telefone me diz-me assim nós aceitámos fornecer material para a casa de banho de um arruíde famoso e agora a polícia já vem-nos perguntar porquê que o arruíde famoso não tem o pagamento feito é que quem pagou foi um sobrinho dele será que eu violei aqui alguma regra e eu disse obviamente pode ter violado imensas mas uma loja aberta ao público não pede o bilhete de identidade o know your customer não pede o bilhete de identidade ao empreiteiro ou ao trollha que lá vai pagar o cimento e os azulejos portanto tenhamos calma não é? mas em bom rigor mas em bom rigor se nós mudarmos da construção civil e formos para uma outra área ao lado se não for e se for um carro que for vendido se for uma casa que for vendida se for uma joia que for vendida ai sim sim não é o caso mas sabe quem é quem não é paga ou não paga pequena nota quanto há joias não é novidade nenhuma não é novidade nenhuma sempre desde os tempos do senhor professor Salazar que as orivezarias as casas de penhor tinham de comunicar à polícia justiária as compras e vendas de ouro pedras preciosas e prato não há novidade nenhuma agora ai é uma densificação maior e por isso falava-se em corrupção e combatia-se de uma certa maneira depois começou-se a falar de compliance e hoje em dia fala-se de transparência e integridade ou seja nós temos andado à procura de novas formas de dizer e novas formas de fazer para tentar fechar as portas à corrupção e caminhámos no sentido daquilo que era direito puro e duro e começámos a inventar outras formas e dizer bem isto não é só lei isto tem de ser e por isso fala integridade isto é mais do que isso temos que evitar o mercadejado de influências o desvio de bens públicos o abuso de informações confidenciais os abusos de poder de que se falava no painel anterior e o que se tem dito é assim bem não chegam às regras jurídicas depois disso não chegam às regras de compliance e transparência é preciso algo mais e então começou-se a falar de que programas e procedimentos de integridade já vamos ver o que é isto o que são estes programas de integridade mas dizer-vos o seguinte estejamos nós a falar de corrupção compliance integridade e embora as regras de compliance não se apliquem em entidades públicas o que é uma coisa particularmente curiosa tal como também é particularmente curioso que uma entidade pública pessoa coletiva pública não possa ser responsável criminalmente só as privadas é que podem ser mais uma uma coisa curiosa aliás o branqueamento de capitais pode ser praticado por qualquer empresa associação fundação personalidade associação bancária não recebe dinheiro não pode praticar porque não se percebe ainda não percebi e não vou dizer mal dos deputados temos ali a ser professora Teresa de Alto Coelho mas às vezes eu não percebo como é que a legislação penal e processo penal é feita e vejam bem que só a penal já foi alterada há umas 48 vezes desde que acabei o curso eu já pouco sei de direito confesso não sei nada o meu patrono dizia quando eu comecei a trabalhar eu não sei a regra mas os princípios são os mesmos eu fico à espera que os princípios vão sendo os mesmos até aos meus 70 anos para não ter que estudar tudo outra vez o que é que eu vos queria dizer sobre estes programas de procedimento de integridade é que estes programas de procedimento de integridade realmente vestiram-se a todas as entidades não só às entidades públicas faz sentido que seja para as entidades públicas ao contrário destas regras de branquimento de capitais mas também às entidades privadas mas quando estamos nas públicas nós não podemos pensar só no executivo e eu vou dizer uma heresia para algumas pessoas mas pensem comigo mercadejar influências aproveitar informações confidenciais desviar bens e fundos públicos abuso de poder é um problema só do executivo do governo da administração pública em si próprio claro que não começa logo no legislativo é no legislativo que pode haver o primeiro ato corruptivo é aí que tem que haver o programa de integridade em primeiro lugar e depois isto ainda é maior heresia no jurisdicional graças a Deus que já vivo há tempo suficiente para ter passado todas estas fases primeiro os criminosos eu quando comecei a fazer direito penal lá no escritório diziam penal aqui nesta sociedade uma sociedade chiquíssima da década de 90 não se fazia penal penal era faca na liga ninguém fazia penal mas eu gosto e tal um cheque sem previsão o penal foi evoluído hoje em dia o penal é uma coisa muito mais importante hoje em dia eu diria que é a ciência de ponta do direito é o penal não andamos sempre à frente na tecnologia nos abusos de informação no hacking no whistleblowing tudo tem a ver com o penal ora no jurisdicional estava-vos eu a dizer também é este problema e agora já temos exemplos porque já tivemos nestes últimos 30 anos políticos investigados e alguns até condenados pela prática dos corruptivos também já tivemos agentes do Ministério Público investigados condenados e ainda não temos magistrados judiciais condenados mas há uma elevadíssima probabilidade de virmos a ter e portanto caíram as vacas sagradas caíram todas as vacas sagradas qualquer um pode cometer um crime qualquer um pode ser processado qualquer um pode ser acusado julgado condenado e a pena executada e quando caem as vacas sagradas em bom rigor estamos a fazer democracia estamos a fazer democracia deixou de ser o white collar crime contra o blue collar crime não qualquer um desde o homem do talho ao primeiro ministro pode ser responsabilizado pela prática de um crime de corrupção e isso é democrático é massificar a autoria do crime por outro lado não pode ser só uma visão da integridade no plano nacional e porquê? porque os mercados não são nacionais se os mercados não são nacionais os planos de integridade têm de ser transnacionais como as empresas são transnacionais como o comércio é transnacional logo estamos a dizer o que é um plano de integridade e agora é que vamos ver o plano de integridade ainda é um plano de conformidade de compliance e diz-se normalmente com valores éticos fundamentais é o dever ser como é que o agente seja ele um agente de administração pública um agente de uma empresa privada um magistrado judicial um político num legislativo como é que ele se deve comportar mas isto eu diria que é o dever ser e eu gostava de fazer ainda aqui uma pequena bolsa vou ser muito rápido então vou dar aqui uns saltos pensem comigo o problema já nem sequer é um problema cultural não é um problema cultural não venham com a ideia de que o italiano o francês o espanhol o grego e o português como são solistas são particularmente atreitos ao crime quer dizer Aristóteles tinha razão de que os do sul somos preguiçosos mas uma coisa é ser preguiçoso outra coisa é ser criminoso não é bem assim isto não tem a ver com isso isto está de um ponto de vista axiológico de um ponto de vista valorativo de um ponto de vista realmente ético passam comigo as perguntas se me posso beneficiar porquê que não me hei de beneficiar se posso atingir facilmente um objetivo difícil porquê que é ir pelo caminho difícil se aquele tipo ali ao meu lado tem uma coisa porquê que eu não hei de ter também isto é a base da natureza humana é a base da natureza humana e se nós pensarmos numa sociedade absolutamente massificada com imensas redes sociais com influencers likes no instagram postos no facebook carros de marcas espetaculares homens e mulheres com umas vidas de férias maravilhosas a irem às galas todas é ou não é natural que todo e cada um precisamente uma lógica de massificação e igualdade da sociedade tenha aspirações a ter o mesmo sim seria economicamente economicamente irracional procurar o caminho mais difícil para atingir se eu posso chegar lá depressa se recebendo uma mala de dólares eu consigo ter eu sou tentado a ir eu quer dizer estou a falar da humanidade não estou a falar de mim como cálculo ora bem e por isso não vou entrar nos pormenores mas a lógica dos planos de integridade é tentar haver uma prevenção um alerta uma monitorização do funcionamento dentro das empresas dentro do parlamento dentro dos órgãos jurisdicionais dentro da administração pública de procedimentos éticos de procedimentos de conformidade com o dever ser haver checks and balances dentro de cada organização e por isso não há programas de integridade para efeitos que se apliquem a todas as empresas a todas as entidades da administração pública não tem que ser desenhado um plano de integridade para cada uma das associações organizações fundações empresas porque cada uma tem a sua própria natureza e as suas próprias dificuldades e a possibilidade de se cometer crimes a ocasião faz o ladrão é diferente na empresa que vende azuleiros na orivezaria no parlamento num tribunal por fim não sabemos já se os meus ouvintes tiveram uma cadeira no curso não sei se ainda integra os planos curriculares de direito romano mas o direito romano recordar-se-ão se calhar de um velho jurista ulopiano do século III que no digest escreveu o seguinte iuris precepta sontec os princípios do direito são os seguintes honesta é viver viver honestamente alterum non ledere não prejudicar os outros sum cuicu et tribuere dar a cada um de acordo com o seu direito eu gostava que ficassem a pensar o que é que isto tem a ver com o que eu estive a dizer até agora tem tudo tem absolutamente tudo porque estes três princípios são os princípios que informam todo e qualquer modelo de integridade todo e qualquer modelo de compliance todo e qualquer juízo de corrupção o que é que a corrupção faz? não é viver honestamente é prejudicar os demais e é receber coisas a que não temos direito muito obrigado e desculpa muito obrigado ao Sragoça da Mata passava já a palavra à doutora Silvia muito obrigada queria agradecer o convite não vou demorar muito tempo pelo adiantado da hora porque me pediram também para ser breve o meu tema é o tema das ofertas eu vou trabalhar eu trabalhei este este tema por ser um tema que teve algum impacto na altura sobretudo do euro e portanto estudei nessa altura estive a estudar esse regime das ofertas no contexto administrativo isto é as ofertas feitas a trabalhadores em funções públicas e a dirigentes e para começar a exposição acho que temos que começar inevitavelmente pelo princípio da imparcialidade e pelo que significa o princípio da imparcialidade o princípio da imparcialidade é um princípio da atividade administrativa consagrado na constituição no artigo 266 número 2 é um princípio que tem como objetivo tem como um dos seus objetivos garantir que os órgãos e agentes administrativos quando estão a agir agem de forma neutra e isenta imparcial despida de conceitos preconceitos e prejuízos e esse princípio é essencial para assegurar conflitos de interesse entre o interesse público e o interesse privado do decisor sobretudo do decisor há várias normas que visam salvaguardar ou evitar esse conflito de interesses privado e público desde as normas que estabelecem as incompatibilidades normas que estabelecem impedimentos que temos quer no regime jurídico do contrato de trabalho em funções públicas por exemplo que estabelece a obrigação de os funcionários públicos como são vulgarmente designados serem exercerem suas funções em regime de exclusividade precisamente para garantir que são apenas norteados pela processão do interesse público mas há também outras normas como por exemplo a que eu acredito que existe embora não esteja textualmente construída desta forma como a norma que proíbe a aceitação de ofertas e esta norma é uma norma que existe atualmente e que o facto de terem sido aprovados alguns instrumentos jurídicos em 2019 veio levantar dúvidas sobre se esse instrumento jurídico estou-me a referir à lei que agora não estou a conseguir lembrar do número e a tentar ser breve não estou a conseguir repetir o número de corda da lei penso que é o artigo 16 da lei 52 barra 2019 esta lei que veio aprovar o regime dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos no artigo no artigo 16 veio estabelecer um regime de registro de ofertas titulares de cargos políticos ou públicos que cedam os 150 euros e veio determinar que quando estejam em causa ofertas de valor superior a 150 euros há uma obrigação de declaração e registro registro que deve ser público e a aprovação de uma norma com este conteúdo veio criar a ideia de que tinha passado a ser permitido aceitar ofertas até 150 euros o que o que é obviamente errado na minha perspectiva porque é incompatível com o princípio da imparcialidade o princípio da imparcialidade determina precisamente que não se possa aceitar qualquer oferta aliás até seria estranho que aqueles que não decidam que se limitam a preparar e executar que são os trabalhadores em funções públicas tivessem uma norma que determinasse o seu despedimento caso aceitem ofertas ainda que o façam não para acelerar ou retardar qualquer serviço ou procedimento que é textualmente o que diz a norma jurídica e causa estou a referir no artigo 297 parágrafo 3º da lei geral do trabalho em funções públicas que nem sequer exige que haja uma intenção de favorecer o procedimento de alguma forma não é e portanto não fazia sentido que aqueles que têm mais responsabilidade pudessem aceitar e os trabalhadores que se limitam a preparar ou a executar seriam despedidos e portanto obviamente que não é esse o sentido o sentido não é esse o sentido da norma jurídica para ser compatível com o princípio da imparcialidade e com o dever de evitar conflitos de interesse é de que não podem ser aceitos quaisquer ofertas em nome particular não quer dizer que as ofertas não sejam para o Estado no caso do Estado ou de outras pessoas coletivas públicas porque o Estado não tem exclusivo da função administrativa e portanto em nome pessoal não mas em nome em nome do Estado do Estado ou das pessoas coletivas públicas sim isto porquê porque efetivamente existe um regime jurídico desde 1994 que permite que os titulares de cargos dirigentes superiores de primeiro grau possam aceitar ofertas em nome do Estado portanto possam receber aceitar doações de bens móveis o que portanto permitiria compatibilizar isso em suma é proibido aceitar qualquer funcionário ou titular de cargo público ou cargo político é proibido aceitar ofertas é o resultado do meu estudo a conclusão a que cheguei e consegui sintetizar em sete minutos aquilo que tinha então estudado e que queria apresentar muito obrigado a professora Silvia enfim ela não só faz uma exposição sobre um tema muito interessante como faz um aviso vai vai bom em relação a voz se tem alguma pergunta a colocar acho que não sei se a doutora senhora que falou por via a pessoa três ataque quer falar faz favor com certeza ao Dr. Afonso Salles como ao Dr. Saragossa da Mata é uma pergunta para ser respondida por perspectivas diferentes e pode até ser politicamente incorreta eu gostava de ouvir sobre a percepção que tem o Dr. Afonso Salles referiu que muitas vezes há dificuldade de fazer a prova mesmo na fase da investigação gostaria por um lado de saber quais são as ferramentas não referindo a criminação do enriquecimento que já aqui foi referida e que eu não posso deixar também de deixar claro que os projetos que foram entregues que foram feitos e apresentados na Assembleia da Pé Pública que depois seguiram para o Tribunal Profissional tiveram uma enorme ajuda do Dr. Saragossa da Mata e portanto gostaria de deixar isso essa referência aqui mas o Dr. Afonso Salles referiu que havia dificuldade muitas vezes de fazer a prova não obstante haver uma perceção e uma fundamentação relativamente àquele comportamento e naturalmente que a dificuldade de fazer a prova será tanto maior quanto mais sofisticado for o criminoso ou a organização criminosa os métodos utilizados pela organização criminosa mas eu gostaria que ainda assim nos deixasse aqui a sua perceção e também gostaria que o Dr. Paulo Saragossa da Mata o fizesse sobre no processo que se segue quando vai para a instrução criminal a perceção que a Polícia Judiciária tem é que mesmo quando há prova que consideram sustentada há mais exigência relativamente à fundamentação da prova quando se trata de vacas sagradas utilizando a expressão do Dr. Saragossa da Mata e menos exigência relativamente à raia miúda digamos assim gostava de saber se essa discriminação é sentida ou é percebida pela Polícia Judiciária e também pela defesa e por dir isto também ao Dr. Saragossa da Mata esta questão muito obrigada por sábio eu só falei ao Sr. Presidente deste painel só fazer um little statement portanto apenas e porque estamos o mesmo a preocupar-nos com o ora mas não é de fazer perguntas Mas, naturalmente, para a qualidade deste painel e a relevância das intervenções que foram feitas e que este já se sinto e parabenizo, como dizem-me aos outros brasileiros, todos os participantes do painel, eu não posso deixar de fazer dois ou três comentários muito simples sobre a área da minha especialidade, que é o political funding, portanto, o financiamento público. Em matéria de financiamento político relativamente à doutora Câmara de Souto Apinto, as diretrizes do OCDE, de facto, falam nas diretrizes relativamente aos donativos às empresas, ou das empresas, os donativos das empresas aos partidos políticos e agentes eleitorais. Em Portugal é proibido, portanto, é crime, ou seja, há uma proibição absoluta de donativos às empresas, seja em donativos pecuniários ou em espécie. Contudo, na prática, como disse a doutora Tereza, há pequenos e grandes crimes e, efetivamente, o que nós verificámos no passado foi que o Ministério Público, menos a Polícia Judiciária, mas sobretudo o Ministério Público, entendia que, por exemplo, um cheque passado por um presidente do Conselho de Administração, de uma grande empresa a um partido político, não era um donativo de uma empresa. Não vou dizer casos, mas há muitos. Por exemplo, um presidente de uma junta de freguesia, mandar pintar a sede de um partido político e enviar a conta à junta de freguesia, não era um financiamento ilícito. Isto aconteceu há anos de fio, apesar da lei que se obedecer que o financiamento de empresa é ilegal. É ilícito e é crime, e é crime, não é uma contrapartidação. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, foi necessário o Tribunal Constitucional chegar ao caso SOMAR com donativos superiores a 300 mil euros para que, finalmente, se tivesse percebido que em Portugal isso era proibido. Mas queria dizer à doutora Carla de Sousa Pinto que, na maior parte dos países do OCDE, não é crime nem é proibido. Portanto, há donativos de empresas aos partidos políticos nesses países. Por exemplo, temos o caso da Marineford, que é subsidiado, como tudo estava em França, por empresas russas, etc. Portanto, temos realmente no âmbito do OCDE problemas muito complexos em matéria do funding e, portanto, aqui o Instituto Afonçal queria, naturalmente, aproveitar o mensagem para sensibilizar a Polícia Judiciária para este tipo de questões que o Ministério Público invariavelmente arquiva. E, portanto, nós temos muito poucos casos e, se a Polícia Judiciária ou o Ministério Público já não são sensíveis, ainda menos sensíveis os magistrados terão. Porque, em matéria da magistratura, ainda não temos uma evolução tão grande como aquela que tivemos na Polícia Judiciária. Outro ponto, e agora é para terminar, e não quero que me respondam, nem quero que façam comentarmos sobre isto, queria apenas dizer esta coisa tão simples para considerar o salto da corrupção para a integridade. Por exemplo, um deputado assinar a sua presença por outro, isto não tem problema nenhum, mas qual é o drama? Não tem drama nenhum. Portanto, podemos ter poucos de drama nenhum. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. É absolutamente irrelevante. E, portanto, se eu hoje pedir a alguém que faça alguma coisa por mim, depois dou-lhe a compensação no futuro. E se, de facto, nós podemos fazer isto na Universidade, eu posso lhe dar a Doutora Tese a ter uma aula por mim. E esta Universidade aceita a substituição, mas a Doutora Tese é que receberá a remuneração correspondente à aula que ela deu. Não sou eu que recebo a remuneração. E, portanto, isto é integridade, não tem nada a ver com corrupção, mas isto é importante. E, de facto, a Doutora Silvia, acho que eu sou muito referida, e quando ela diz, não podem receber presentes, é que não podem. Bem, ponto final para a agravação. Os partidos vêm-me perguntar, mas a senhora doutora não estou a oferecer, então eu não posso oferecer um café. Não, o senhor pode. Não pode oferecer um café, porque se ofereço-lhes um café, amanhã ofereço uma refeição possível a pessoa. E não interessa o preço do café. E, no fundo, este ponto que eu queria aqui deixar sublinhado, e peço desculpa, mas, sendo a minha especialidade, e não estando hoje a discussão neste painel, nem no resto do Congresso, no entanto, nós não esquecemos todas estas questões, e, assim, agradeço mais uma vez, e não tenho que comentar nada disto. É só deixar aqui este ponto de sensibilização. Obrigada, professor Miguel Catelda, para o procedimento deste painel, pela qualidade do painel que conduziu. Muito obrigado. Então, para a Doutora Teresa Coelho, e muito obrigado pelas suas palavras. Agora, relativamente às dificuldades da investigação. Nós aqui, já vemos quais são as dificuldades, nós estamos aqui para ver o que são donativos, o que é financiamento, o que são ofertas. E é isto, logo numa situação que nós temos, e por vezes até em investigações, temos alguém, por exemplo, que vai a um determinado, pronto, eu falo aqui do funcionário público, ou até de um dirigente, vai lá por causa de qualquer ato, e oferece, se calhar, uns envelopes aos funcionários, com 200 ou 300 euros a cada um. E depois até lhe entrega, se for preciso, umas garrafas de vinho e outra situação qualquer. E a situação é esta. Nós, vendo o ato isolado, se a pessoa recebeu, percebeu, isto está já quase enraizado no sistema. Mas que mal é que tem isto de ter-se recebido. Agora, a situação é esta. É que nós, nas investigações, e as investigações, é um bocado que falámos aqui no Dr. Paulo Saragossa da Mata, que falou dos meios de obtenção de prova, com as intercessões telefónicas, hoje não tínhamos dúvidas, neste tipo de investigação, se não for assim não se consegue fazer nada, porque quem pratica os factos também utiliza isso, utilizamos o telemóvel, falamos por WhatsApp, falamos por Skype, usamos quatro ou cinco pessoas, escondemos as coisas onde queremos, em que país queremos. Agora, se nós estivermos a investigar uma situação, como investigávamos, eu recordo-me quando comecei a corrupção, e como dizia aqui o Dr. Paulo Saragossa da Mata, há 28 ou 29 anos, e como já disseram outros ilustres juristas que também estão nestas áreas, ninguém queria ir para a corrupção, porque a corrupção era aquela situação da corruptela, era o funcionário que recebia na altura, se calhar, um café, um almoço, e andávamos ali todos um bocado, porque nós, nem nós estávamos preparados para combater este tipo de criminalidade, e nós, a nível de polícia, o que é que nós viemos resolver, e com estas situações também legislativas, com alterações que foram importantes, como o acesso às bases de dados, a recolha de som e imagem, isto, nós começámos a combater a corrupção, como se combate o tráfico de droga e a criminalidade organizada. Nós hoje usamos tudo, nós e os outros parceiros, e Portugal nisto, tem feito um caminho, também interessante, em que muitas das situações que nós disputamos em Portugal somos seguidos por outros países, nós hoje temos investigações em que temos, parece pouco, mas temos processos que têm mais de 200 milhões de euros apreendidos, só num processo que já temos outros, temos mais de milhões ainda, que toda a gente sabe que são poucos, mas investigações normais, digamos, uma investigação que corre no dia-a-dia, que temos dezenas de imóveis, temos participações, e isto só chega lá, porque nós tivemos, eu vou só contar aqui até uma situação do exemplo, um funcionário que não tenha residência fiscal em Portugal, ele quando declara, ao fim do ano, os seus rendimentos, diz, olha, eu não sou residente fiscal em Portugal, não paga qualquer imposto, diz que está no país X ou no país Y, e nesse país X ou Y, muitos países até nem têm cooperação com Portugal, também não desconta, como é que nós vamos fazer a própria? Nós teremos que, se calhar, estar, e isso nós fazemos, estar um ano inteiro a monitorizar aquela pessoa todos os dias para demonstrar que ela está cá mais de 182 dias em Portugal. E nós temos investigações em que pessoas em que fizemos isso, e o Estado arrecadou milhões e milhões de euros. E se nós não usássemos estes tipos de investigações, não resulta, agora, a nível de corrupção, não estamos, às vezes, digamos, estamos, se calhar, a usar a bomba atómica para descobrir alguém que está a ser corrompido por 50 euros. Mas também no tráfico de droga é exatamente igual, às vezes usa-se as interações telefónicas, para aquela situação do traficante, de tráfico ao consumo, de outras situações. Agora, não tínhamos dúvidas, e eu falo nisso também, se calhar, porque estou muito tempo ligado a estas megas operações, aos grandes processos, já passei aqui, até que estou passando pelos BPNs, passei pelos BPPs, pelos BES, a situação é, não tínhamos ilusões. Isto dos megaprocessos, muita gente é contra, eu digo, se não forem os megaprocessos, não se consegue chegar lá. Agora, a situação é outra situação, porque, no caso falámos, nós não podemos tratar uma investigação de um megaprocesso só com um inspetor da Polícia Judiciária. Aí é que está o problema. Agora, não tínhamos ilusões. Nós estamos a investigar uma instituição que, de vários anos, passam dezenas de pessoas, essas pessoas estão interligadas com outras empresas, outras empresas, se não for um megaprocesso, nós não conseguimos chegar lá. Agora, nós, Polícia Judiciária, depois os tribunais a julgar, nós vemos muitos julgamentos, não podem ser a tensão aos tribunais, têm que ser a lugar, corteiros dos bombeiros, outras situações, porque não tínhamos ilusões. Os megaprocessos, não digo em todos, se calhar em outros megaprocessos, se calhar não é importante, mas nós conseguimos penetrar nesta situação da grande criminalidade com os megaprocessos. Eu recordo-me ainda, só um exemplo aqui para a doutora, para dizer, porque nisto na justiça não são todos iguais, não tínhamos ilusões, isto não tínhamos ilusões, mas eu recordo-me antes de 2010, nós realizámos uma busca, uma instituição bancária, e queríamos falar uma conta que está em Cayman, e as pessoas dizem, é pá, Cayman, Cayman é muito longe, não está cá nada. Nós, quando descobrimos aquele mundo, Cayman era ali numa empresa, que não estou para dizer o nome, ali em Loures, ou na margem sul, onde estava toda a documentação, e nós chegávamos aos bancos, estavam lá dois computadores, estava o computador de Cayman, e estava cá do banco, e eles dizem, não podem, este computador vocês não podem aprender, que isto é Cayman, é pá, Cayman, nós estamos em Lisboa, aqui na Avenida da República, e isto começou-se, e fez-se trabalho, começámos a ver como é que a banca, e houve mérito também de magistrados, de polícias, também de, e até próprios advogados, que os advogados, como diz o doutor Paulo Sargo, não estavam só dos lados do, digamos, de quem era investigado, também havia de lesados, de vítimas, e foi um trabalho, que isto nos últimos anos que se fez, muito interessante, agora, isto é importante, é que as pessoas, não são todas iguais, doutor, isso é verdade, e agora, até nas defesas, as pessoas quando estão a olhar para a situação, para o caso mediático, eu penso que se calhar, em algumas pessoas, há mais exigência, porque sabem que depois as pessoas, também, vão a nível da defesa, aparecem com outras armas, que as outras pessoas não têm, e isso é, e também, só para acabar em relação à doutora, das últimas questões, é aquela máxima, não há almoços grátis, agora, porque nós, se eu estou a dar agora, alguma contrapartida, agora, senhora, também não vamos ver que tudo é crime, agora, isto depois, os países têm que legislar, no sentido em que se pretende, e nós já tivemos exemplos desses, em Portugal, pessoas que tiveram contrapartidas, que abdicaram, se calhar, de muitas até subvenções, entre as situações quaisquer, e depois vamos ver, o porquê, de onde é que vem, de onde é que vem o dinheiro, e por isso, do enriquecimento ilícito, também acho que é muito importante, que se entre por aí, eu acho que, que também, e vamos fazer esse caminho, eu acho que, mais tarde ou mais cedo, vamos entrar, vamos entrar, por essa situação, mas é um caminho que se está a fazer, eu acho que evoluiu muito, a investigação, nós, e temos alguma dificuldade à prova, temos que investir mais, hoje nos investigadores, nos meios de prova, na nossa formação, e pronto, e temos que nos adaptar à realidade, mas pronto, mas tem-se feito esse caminho, e eu sou daquelas pessoas, que acho que se melhorou, e que se está a fazer um caminho positivo, muito obrigado. Obrigado. Já agora, também respondendo, só tenho medo de me esquecer, sendo eu uma pessoa, extremamente crítica, de tanta coisa, dizer, concordo integralmente, com o que o senhor Ispettor, acaba de dizer, a melhoria, é incomensurável, em 30 anos, e é incomensurável, porquê? Porque, ao contrário, do que normalmente é dito, pelo menos, e estes são os dados estatísticos, da comissão, da eficiência da justiça, da OCDE, desde 2010 a 18, Portugal, investiu sempre, exatamente, o mesmo valor, da mediana, de 50 estados observados, ao contrário, do que é dito, por muitos profissionais, da justiça, Portugal, não tem um déficit, de investimento, quando comparado, com 50 países, observados pelo Conselho da Europa, é uma mentira, que vos têm dito repetidamente, e correm o risco de acreditar, é mentira, tal como é mentira, que tenhamos menos juízes, do que a mediana, do Conselho da Europa, temos mais, também é mentira, que tenhamos menos procuradores, que a mediana, do Conselho da Europa, temos mais, temos tecnologias, de informação e comunicação, muitíssimo, acima da mediana, do Conselho da Europa, e agora, também, para ter uma certa noção, em vez de 123 advogados, por cada 100 mil habitantes, Portugal tem quase 350, portanto, Portugal tem muito mais advogados, tem mais procuradores, tem mais juízes, tem tanto investimento, para o seu nível de PIB, portanto, há aqui uma série de mentiras, que têm que ser esclarecidas, porque também não é bonito, andar a fazer, política, com a justiça, e são os agentes, judiciários, não estou a falar da polícia, judiciário, são os agentes judiciários, que fazem política de justiça, eu gostava de deixar esta nota aqui, até porque vou publicar um texto, muito em breve, com a análise destes relatórios, feitos pelo Conselho da Europa, não podemos ser europeus, só para aquilo que nos convém, ou somos europeus, e seguimos o que dizem os relatórios, e lemos os relatórios, na verdade, agora, quanto à exigência de prova, é maior, em casos de vacas sagradas, a doutora Tereselé Alcoelho, eu já vivi um bocadinho de tudo, tal que dizia o inspetor Afonso Salles, nós temos tido a sorte, diria eu, porque é um senhor com quem se pode, sendo um senhor, consegue-se com ele lidar, temos partilhado processos, em partes opostas, e há processos, sendo eles mega ou não sendo mega, porque eu distingo, uma coisa é o mega processo, outra coisa é o processo mediático, há muito processo mediático, que não é mega, e há processos mega, que não são mediáticos, mas há uma ideia que convém, que os nossos ouvintes percebam, há processos, que eu diria mediáticos, e mega em que o esforço de prova feito pela Polícia Justiária, é muito grande, é um esforço muito grande, muito atento, e aquilo que depois chega, à instrução e ao julgamento, tem sustentabilidade, dando um enormíssimo trabalho, às defesas desmontar, às vezes, conclusões, que não seriam tão corretas, e depois, estranhamente, em alguns processos mediáticos, que eu diria que são aqueles, em que deveria haver mais cautela, para não haver um erro, para não, e não haver um erro, não é por causa da pessoa ser mediática, o arcoído, é não haver um erro, para não pôr em causa, a imagem da justiça, apesar de defender, a defender arcoídos, também defende assistentes, não é? E também não gosto, que digam que a justiça, é sempre a pior coisinha que há, e que toda a gente faz asneira, e que somos todos péssimos, não gosto, mas para não dar uma má imagem da justiça, eu acho que há casos, em que a atenção, tem de ser realmente redobrada, dou um exemplo, que não ofende ninguém, porque está condenado, com trânsito em julgado, e agora está a executar-se uma rogatória de extradição, o caso arrendeiro, é enviada uma carta rogatória, para a República da África do Sul, perguntaram há dias, num canal provisivo, mas então, e se aquilo não for bem? É impossível não ir bem, quer dizer, não há ninguém para fazer um trabalho daqueles, para mandar para um outro Estado, que não faça com todos os cuidados, logo por azar dos estávores, mas quebrou-se o selo de lacre, azar dos estávores, mas quem fez, fez bem. Portanto, eu diria, há exigências de prova maiores, e acho que o inspector aqui disse uma coisa, eu não deveria assumir isto, é óbvio, em qualquer profissão, há pessoas melhores, piores, medianas, se em determinadas defesas, aparecem pessoas muito capazes de fazer a defesa, é natural que uma prova menos consistente, não resista ao fogo da defesa, não é? Quer dizer, eu diria que, em 18 anos, em 18 anos, eu diria, aceitavelmente bem condenados, tive dois clientes apenas suspensos, e tive um mal condenado, ilegalmente condenado, ilegalmente condenado, não na primeira instância que o absolveu, mas pelo Tribunal da Relação, e mal confirmado pelo Constitucional, até porque o crime estava prescrito, à data da condenação, até estaria prescrito, mas não havia crime nenhum. Portanto, naturalmente, eu esforço-me por lutar contra a prova que está feita, que tendencialmente é bastante boa, até a prova feita pela Polícia Sociária. Eu devo fazer aqui, eu tenho estado sempre a brincar com o Sr. Inspetor, mas há uma coisa que temos que ser franco, a Polícia Sociária Portuguesa, em certas áreas, não estou a dizer em todas, em certas áreas, está ao nível, compete com as melhores do mundo, a taxa de resolução de casos de homicídio, não vamos mais longe, portanto, não é tudo mau, não está tudo uma tragédia, os juízes não são todos péssimos, nada disso, não é nisso que vivemos, aliás, eu irrito-me quando dizem que é tudo uma porqueria, que não é, não é, a começar pelo código, tem que ter erros, tem, tudo tem erros, na vida tudo tem erros, tudo o que é humano, tudo o que é obra humana tem erros, portanto, por um lado isto, devo-lhe só dizer que há aí um caso bastante mediático, agora, e desse não posso falar, mas em que quando eu fui consultar os autos, depois das detenções, medidas de coação, montes de televisão, eu fiquei absolutamente esterrecido, porque a prova é zero, não é pouca, é zero, tem imensa prova contra imensas pessoas, contra o orgulho principal, zero, não há nada, não sei como é que aquilo vai ocorrer, mas daqui a um ano ou dois, quando falarmos novamente numa conferência de direitos, só para terminar, o political funding, o political funding, Sr. Professor, eu devo-lhe dizer, é das coisas que eu mais me interesso, eu tenho um coibido de escrever sobre esse tema, é dos temas que eu, é um dos temas mais interessantes, e eu diria que é um tema cardeal, no funcionamento democrático do sistema, é cardeal, nós não podemos pretender que o problema não existe, gerando as infrações ao regime contra ordenações, geram contra ordenações, e tem muitos casos de perseguição, agora, eu não sei se o regime, não sei se o regime, não devia ser um regime punitivo criminal, mas isso é outra coisa, peço desculpa, Sr. Presidente. Ah, eu estou falando a parte do que é crime. Do crime, pois, pois. Bom, eu queria agradecer, não sei se a Dra. Carla Sousa Pinto ainda está em linha, ou não consegue ouvir, portanto, agradecer-lhe ela, agradecer a organização, aos ilustres participantes neste painel, e, enfim, até pelo tempo que decorreu, é sinal de que não deve ter corrido completamente mal. Ok, pronto, boa tarde, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.